É um shake, 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 caralho ele é bravo Na relíquia do shake canalha putão, ó, 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 pontilhão Na relíquia do shake canalha putão, ó, hein, pontilhão O meu herói não usa capa, ele fuma balão Usa lança perfume e te dá só sucatão O meu herói não usa capa, não, não Ele fuma balão, usa lança perfume e te dá só sucatão Então vai safadinha, piranhinha, vai novinha Vai jogando a bucetinha de 4x1, vai safadinha, piranhinha, vai novinha Vai jogando a xerequinha de 4x1, vai jogando a xerequinha de 4x1, vai jogando a xerequinha Na relíquia do shake canalha putão, na relíquia do shake canalha putão, ó, ó, pontilhão O meu herói não usa capa, ele fuma balão Usa lança perfume e te dá só sucatão O meu herói não usa capa, não, não Então vai safadinha, piranhinha, vai novinha Vai jogando a bucetinha de 4x1, vai safadinha, piranhinha, vai novinha Na relíquia do Sheik, canalha putão Na relíquia do Sheik, canalha putão Ó, ó, Pantilhão